Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de unboxing estarei mostrando para vocês o jogo Sonic Wings Special para o Play 1 Eu comprei ele em uma loja online na Shopee, né? Eu já conhecia o joguinho pelo emulador, mas eu sempre quis jogar no Play 1, né? Joystick e tudo E sim, o joguinho é uma cópia, ele não é original Só que eu gostei bastante da qualidade, tá rodando perfeitamente Ele veio só com o encarte, né? Nesse saquinho aqui, fora o saquinho da Shopee onde eu comprei E aqui tem dois protetores de CD Então, deixou o CD pesadinho, mas só as capinhas protetoras, né? Então, tô pensando em tirar aqui desse saquinho, né? E deixar nesse outro paninho aqui que é proteção também E essa capinha aqui eu arrumei aqui de um jogo de Play 2 que eu não costumo jogar Meio que eu fiz um reaproveitamento, né? Então eu vou testar aqui no Play 1 e já mostro para vocês Então, o joguinho ele veio aqui Impresso, eu gostei da impressão Pra mim tá ótimo E aqui, ó, tem dois protetores de CD, né? Um para a parte da frente e o outro para a parte de trás do CD Na hora que eu coloquei no Play 1 Eu notei um barulho estranho, mas é porque eu Não tinha reparado que isso aqui era protetor de CD, né? Porque veio bem grudadinho Aí eu tirei e percebi que era protetor Uma falha minha Faz tempo que eu não compro o joguinho do Play 1, sabe, galera? Mas agora eu vou ligar ali E vocês vão ver que tá perfeitamente Comenta aí se vocês já jogaram Eu já joguei a versão Do arcade, né? Só que eu gosto bastante da versão do Play 1 Que tem mais facilidade, né? Durante o gameplay Pra gente poder zerar o game Pra gente se divertir um pouco Porque a versão Se bem que aqui a versão tá parecida também Mas você pode selecionar a dificuldade, né? Pra você jogar mais fácil Do que a dificuldade do meme Então, bora lá Então, vamos lá, né? Já coloquei o CD aqui dentro Vamos ligar Vamos lá Boa Boa Vou deixar passar a abertura pra vocês um pouquinho. Olha lá, os aviões passando pelas cidades que a gente vê durante o jogo, as fases. Então eu vou dar uma puladinha aqui pra mostrar o menu. Desculpa aí o meu reflexo, é que eu tô segurando e tentando mostrar ao mesmo tempo, né? Controlinho. Deixa eu baixar um pouquinho. Eu gosto bastante de jogar com o Rin, tanto é que eu pedi a arte pra Starr fazer, como vocês viram no canal, só que esse aqui eu acho que é o melhor personagem pra se jogar o Sonic Wings, né? Então desculpa aí Rin, hoje pra mostrar eu vou demonstrar com outro personagem, né? Só não vou conseguir jogar muito bem aqui, porque eu tô segurando, né? Mas ó, tá rodando certinho. Então é isso aí pessoal, quem quiser comprar, tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Vocês podem conversar com o vendedor. Ele é da região aqui de Santander, pelo que eu vi, né? Mas aí vocês podem até perguntar se ele pode gravar algum jogo e tal, ver as avaliações primeiro, né? E é isso aí pessoal. Esse aqui é só vídeo de unboxing. Tô obrigada por que assistiu aí. É, com uma mão só acho que não dá pra passar o boss, né? Eita, não deu não. Esqueci desse raio. Sempre que eu não jogo, hein? Era que eu joguei no slipperão, mas é isso aí pessoal, uma mão só não dá. Então é isso aí. Até a próxima pessoal, valeu!